TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto. E você vai ver a seguir. Jovem morre após colocar a cabeça para fora de ônibus em Nova Friburgo. Operação óleo-gás prende mais cinco envolvidos com tráfico de drogas em Sapucaia. Redução de roubos a estabelecimentos comerciais é registrada no Rio de Janeiro. Técnicos do INEA avaliam vegetação e rio Piabanha na altura do quilômetro 34 da BR-040 após caminhão tombar e pegar fogo. Coletiva Feminista Popular debate ciclo de violência doméstica e familiar em audiência pública nesta quinta-feira. Homem que se passava por policial federal é preso no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A adolescente Fernanda Pacheco Ferraz, de apenas 13 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira na cidade de Nova Friburgo. Fernanda morreu após colocar a cabeça para fora do ônibus e bater contra um poste. Na ocasião, testemunhas afirmam que ela acenava para amigos que estavam do lado de fora do coletivo quando o acidente aconteceu. A jovem estava em um ônibus da linha 491 que trafega pela rua Luiz Catarsione, no sentido centro, por volta das 5h55 da tarde. De acordo com a empresa Nova Fahol, que é responsável pelo coletivo, de acordo com apurações preliminares e segundo testemunhas, Fernanda teria colocado parte do corpo para fora da janela do ônibus quando colidiu contra um poste que estava enfincado na calçada, próximo ao meio-fio. Ainda segundo a empresa, os demais passageiros, quando constataram o acontecido, avisaram o motorista que imediatamente estacionou o veículo, acionando os órgãos competentes. Fernanda é aluna da rede estadual de ensino no colégio Professor Carlos Cortez, no bairro Catarsione. Em nota, a Secretaria Estadual de Ensino e Educação informou que o acidente aconteceu no momento em que a Fernanda voltava para casa após as aulas. O colégio decretou luta oficial de dois dias e as aulas só retornarão na próxima segunda-feira. De acordo com a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, foi instaurado um inquérito para apurar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e liberado para o enterro. A unidade informou ainda que aguarda os laudos periciais. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Agentes da 109ª Delegacia de Polícia em Sapucaia e policiais militares do 38º Batalhão da Polícia Militar realizaram na última quarta-feira a operação Olha o Gás contra uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas do estado do Rio de Janeiro. Cinco pessoas foram presas. Dando sequência à Operação Manda um Oi com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro com enfoque no distrito de Anta, no município de Sapucaia. Agentes da 109ª Delegacia de Polícia e do 38º Batalhão da Polícia Militar realizaram a operação Olha o Gás. A ação aconteceu na cidade de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis. Cinco pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça com base em investigações da Delegacia. Entre os presos está um homem de 20 anos suspeito de ser o principal fornecedor do material entorpecente para a região de Anta. Ele é morador de Petrópolis e trabalhava em um depósito de gás do tio. Ele possui uma passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Já em São José do Vale do Rio Preto, foi cumprida uma decisão judicial contra um homem suspeito de ser o responsável por fazer o transporte da droga. Em Sapucaia, outras três pessoas foram presas, um homem e duas mulheres. Eles atuavam no tráfico de drogas de forma associada aos alvos presos da última ação. As ações contaram com o apoio da 104ª e 5ª Delegacias de Polícia e do 26º e do 30º Batalhão da Polícia Militar. Um levantamento do Instituto de Segurança Pública mostra que houve redução no número de roubos a estabelecimentos comerciais no primeiro semestre deste ano no estado do Rio de Janeiro em comparação a 2022. Em Petrópolis, os índices também apresentaram resultados positivos. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os índices de roubos a estabelecimentos comerciais no estado do Rio de Janeiro, apurados nos primeiros seis meses deste ano, tiveram redução quando comparados ao mesmo período de 2022. Entre janeiro e junho de 2023, foram contabilizados 991 casos, enquanto no mesmo período de 2022 foram registradas 1.297 ocorrências. Segundo o ISP, a redução foi de 23%, ou seja, 306 roubos a menos no estado. A senhora se sente segura vivendo em Petrópolis? Segura? Olha, eu acho que segurança hoje em dia ninguém tem mais, né? Eu me sinto segura dentro do bairro que eu moro, dentro da rua que eu moro, que é na 24 de maio, mas em determinadas localidades eu não me sinto segura por conta da violência que acontece aqui na cidade de Petrópolis e a gente acaba ficando com um pouco de medo. Eu sinto, porque eu já moro aqui há muitos anos. É. Tem medo de ser assaltada, nem nada do tipo? Graças a Deus não, nunca fui assaltada. Já me senti mais. Em Petrópolis, no primeiro semestre deste ano, oito casos de roubo a estabelecimentos comerciais foram levados até as delegacias. No mesmo período de 2022, foram 13 ocorrências, ou seja, uma redução de 38%. O trabalho de monitoramento dos agentes de segurança é fundamental para coibir a ação dos criminosos. Na última semana, cinco homens de nacionalidade peruana foram presos em Petrópolis após furtarem o estabelecimento comercial. Os agentes da Polícia Militar, através das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações, o CIMOP, conseguiram identificar o veículo utilizado pelos suspeitos na estrada União e Indústria. Com o veículo abordado, foram encontrados 254 peças de roupa e cinco pessoas que estavam dentro do automóvel. Eram cinco peruanos que já faziam viagens interestaduais cometendo diversos delitos. Esse material encontrado é avaliado em mais de 20 mil reais. E os criminosos permanecem presos na centésima quinta delegacia, a delegacia de Petrópolis, que agora investiga o caso. Nesta quinta-feira, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente tiveram que comparecer ao trecho do quilômetro 34 da BR-040, na altura de areal, para avaliar a vegetação e o rio após um caminhão pegar fogo no local. Nesta quinta-feira, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, foram deslocados para avaliar as condições do rio e da vegetação do entorno do quilômetro 34 da BR-040, no sentido Juiz de Fora, na altura do município de Areal. A decisão foi tomada devido a um acidente registrado no local na última quarta-feira, onde um caminhão tombou e pegou fogo após o combustível, que era transportado, vazar na pista. Em nota, a concessionária que administra a rodovia informou que não sabe qual era o combustível que estava sendo transportado pelo veículo. A concessionária informou ainda que parte da divisa de concreto e do pavimento foram danificados por conta do acidente. De acordo com o INEA, o produto chegou até o rio por meio de canaletas que existem no local. O motorista da carreta morreu no acidente e, por isso, a 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios informou que a perícia foi realizada no local e que é por o caso. O mandato da coletiva feminista popular de Petrópolis, representado pela vereadora Júlia Casamasso, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, convocou e presidirá uma audiência pública sobre ciclo de violência doméstica e familiar contra mulheres nesta quinta-feira. A audiência acontece daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. O encontro aberto ao público contará com a presença de representantes do poder público, pesquisadores sobre o assunto e a sociedade civil, com o objetivo de construir políticas públicas para superar a violência contra a mulher. Dados disponibilizados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro confirmam a discussão e mostram que, entre os meses de agosto de 2019 e 2022, cerca de 1.300 mulheres foram vítimas de violência doméstica em Petrópolis e assistidas pela Patrulha Maria da Penha. De acordo com a vereadora Júlia Casamasso, é preciso olhar a violência doméstica para além de problemas individuais. A gente está no agosto lilás, que é o mês de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Nós sabemos a importância de levantar esse tema, de levantar esse debate para garantir que as mulheres possam denunciar os seus agressores e que elas tenham um apoio da sociedade para isso. Apesar de os números divulgados recentemente serem alarmantes, os números reais podem ser ainda maiores. Isto porque muitas mulheres não denunciam os seus agressores por medo de retaliação. Muitas delas acreditam que não vão receber o apoio necessário ou adequado ou até mesmo por acreditarem que os agressores vão se arrepender e não vão mais voltar a agredi-las. O debate promovido pela audiência pública visa começar a combater o problema na cidade, discutindo sobre a socialização e os papéis sociais impostos, além da relação entre homens e mulheres na sociedade. É ainda urgente o fortalecimento das leis de proteção às vítimas e a garantia de que estas receberão o apoio necessário para a superação desse quadro, como assistência social e psicológica. De acordo com a coletiva, investir em programas de apoio e suporte para as mulheres vítimas de violência é fundamental para que elas possam romper o ciclo do abuso. A gente precisa fazer essa reflexão e garantir que a estrutura da sociedade também mude, porque é uma estrutura que oprime as mulheres de forma milenar. Chega de violência. Na quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Segunda Vara Federal de Niterói em decorrência de uma investigação que identificou um homem que se passava por policial federal. O investigado mantinha em seu celular fotos usando o uniforme distintivo da corporação, além de colete tático e arma de fogo. O falso policial utilizava-se ainda de fotos tiradas em frente à superintendência da PF no Rio de Janeiro para embasar a sua história. Com o uso indevido dos símbolos da Polícia Federal, o criminoso aproveitou-se de terceiros para subtrair dinheiro e até veículo de uma vítima. Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam um celular, algemas, calça tática, coturno, colete tático, um símbolo da PF, duas camisas com símbolos da PF, coldres, simulacro de arma de fogo, dois rádios comunicadores, além de outros acessórios. O investigado vai responder pelo crime de falsificação do selo ou sinal público, previsto no artigo 296 do Código Penal, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão, além de outras penalidades que possam surgir no decorrer das investigações. E você vai ver depois do intervalo? SITE DE TRANSPARÊNCIA DA CPTRANS ESTÁ DESATUALIZADO Apenas 11,4% das crianças brasileiras foram imunizadas com o primeiro ciclo vacinal contra a Covid-19. Trasamentos de água são registrados em ruas de Petrópolis. Cidades do estado do Rio de Janeiro já sentem um aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Correio Petropolitano na TV volta em instantes. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do estado do Rio de Janeiro. A aba de transparência do site da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, está desatualizada. Em meio a problemas relacionados ao transporte e ao trânsito da cidade, a população não consegue encontrar informações importantes no site, como dados do funcionamento do pátio de apreensões no Morém. A última atualização da aba, que traz relatórios do funcionamento do pátio do Morém, é de julho de 2021. O documento, naquela ocasião, trazia informações sobre a arrecadação do local e dados de veículos apreendidos por estacionamento irregular ou em blitz da polícia militar. A companhia está sem contrato para reboque. A licitação, que previa a contratação de uma nova empresa, foi revogada pelo diretor-presidente da CP Trans, Tiago Damasceno, no dia 23 de junho. Enquanto isso, somam-se reclamações relacionadas ao estacionamento irregular. As empresas de ônibus informam que, todos os dias, ao menos duas linhas são impactadas pelo problema. Nesta quarta-feira, por exemplo, um carro estacionado no meio da rua atrapalhou as viagens da linha 468 Osvero Vilaça, na região do Alto da Serra. O coletivo ficou uma hora preso no bairro e perdeu duas viagens. Em relação ao estacionamento irregular na cidade, eu entendo que a gente precisa de três ações urgentes. A primeira delas é uma fiscalização mais eficiente da CP Trans, para que eles possam fiscalizar todos os bairros. A gente sabe que a equipe hoje é muito pequena, então não dá vazão de todo o demanda da cidade. Para isso, a gente precisa de um concurso urgente, para melhorar e ampliar os agentes de trânsito do nosso município. E a terceira seria uma conscientização maior da população, fazer umas campanhas de conscientização, publicitárias, para que a gente possa conscientizar todos em relação ao estacionamento regular. Outro problema é em relação ao próprio transporte público. Na última terça-feira, um ônibus da aviação Petroita apresentou falha mecânica na entrada da rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. O incidente gerou impactos no trânsito de todo o entorno. As quebras constantes são um problema enfrentado pelos petropolitanos. Na estrada da Fazenda Inglesa, outro problema de trânsito também já é comum aos moradores. Um caminhão ficou agarrado nesta semana na curva do Cotovelo e causou o bloqueio da via. As linhas de ônibus que atendem a região também precisaram ser desviadas pelo binguem. Nós procuramos a CP Trans sobre o problema mostrado na reportagem, mas não tivemos retorno. Três homens foram presos por tráfico de drogas em Partido Alférios nesta quinta-feira. A prisão aconteceu no bairro Roseiral. De acordo com a polícia militar, os três homens presos por tráfico de drogas possuem inúmeras passagens criminais. Eles foram presos por policiais do 10º Batalhão, no bairro Roseiral, em Partido Alférios. Com eles foram apreendidos 320 pinos de cocaína, quatro facas, três rádios comunicadores, uma base de rádio comunicador, um aparelho celular, dois cadernos de anotações do tráfico e R$ 57,00 em espécie. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Miguel Pereira. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. O preço de venda de combustíveis da Petrobras para as distribuidoras aumentou na tarde de quarta-feira. A gasolina aumentou R$ 0,41 por litro e o óleo diesel aumentou R$ 0,78 por litro. Segundo os motoristas de Petrópolis, a diferença já pode ser sentida. Desde quarta-feira, os motoristas do Brasil têm vivenciado uma realidade cada vez mais complicada com as bombas de combustível, principalmente com os preços da gasolina e do óleo diesel. O aumento desses valores, anunciado pela Petrobras na última quarta-feira, já tem gerado reflexos diretos no bolso dos motoristas, que agora enfrentam um cenário de gastos mais elevados para manter os veículos em movimento. O povo já está tão sofrido, ainda mais essa, né? Isso já era esperado, isso aí com certeza a casa ia cair em qualquer momento. Só é questão de tempo, é só questão de ganhar confiança. Absurdo, né, primo? Tinha que abaixar, né? Porque o comércio não repassa para a gente, o comércio só quer pagar o que paga mesmo. O preço da venda da gasolina para as distribuidoras aumentou R$ 0,41 por litro, passando agora para R$ 2,93. Já o óleo diesel aumentou R$ 0,78 por litro, passando a R$ 3,80 para os postos de combustíveis. Sobre a mudança nos valores, a Petrobras ainda afirmou que o consumidor pode sentir essa diferença devido a outros fatores, como impostos, também a mistura de biocombustíveis e a margem de lucro, tanto com o valor apresentado pela distribuidora quanto a revendedora. No caso da gasolina comum, em Nova Friburgo o valor médio foi de R$ 5,66 para R$ 6,06. Em Petrópolis de R$ 5,93 para R$ 6,33. Em Teresópolis foi de R$ 5,23 para R$ 5,63. E em Três Rios de R$ 5,92 para R$ 6,32. Já no caso do óleo diesel, em Nova Friburgo passou de R$ 5,18 para R$ 5,88. Em Petrópolis de R$ 5,11 para R$ 5,81. Em Teresópolis de R$ 4,86 para R$ 5,56. E em Três Rios de R$ 4,86 para R$ 5,56. A gente que é Uber não é bom não, não dá para trabalhar assim não. Já sentiu a diferença no bolso? Já, tem que rejeitar muito mais corrida do que rejeitava antes. É um absurdo, né? Pelo salário que a gente ganha, o preço da gasolina tinha que ser lá embaixo. Tanto que lá fora é bem mais barato que aqui, né? Os motoristas seguem atentos aos preços nas bombas e buscam as melhores alternativas para evitar os gastos. É uma brincadeira de abaixa e sobe, abaixa e sobe. Por que não deixa logo o preço? Está brincando com o consumidor, com a população, né? Uma sacanagem desgovernante. A gente sente, né? O nosso salarinho pequenininho, né? E a gasolina sobe, aumenta, abaixa, aumenta mais ainda. Divulgado pelo Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, o Boletim sobre a Vacinação Infantil apontou que apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos foram imunizadas contra a Covid-19 no país com pelo menos duas doses. Os dados da pesquisa são do Ministério da Saúde. O levantamento foi realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Unifaz em Petrópolis com base nos dados do Ministério da Saúde até o dia 9 de agosto. De acordo com a pesquisa, apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos completaram o primeiro ciclo vacinal contra a Covid-19. Idealmente, as vacinas, as coberturas vacinais deveriam estar girando em torno de 90, 95%, 95% a maioria das vacinas. A análise mostra ainda que a cobertura vacinal entre bebês de 6 meses a 2 anos é ainda pior, de 2,9%. Mas os problemas relacionados à baixa cobertura não se associam somente à Covid-19, mas também a outras patologias. A baixa procura pela imunização está atrelada à desinformação e à necessidade de reorganização da atenção primária da saúde. A gente está falando aí, então, de um problema que já vem de pelo menos uma década atrás, né? Onde existe, primeiro, uma falsa sensação de segurança, né? As pessoas acham que as suas crianças não vão adoecer ou morrer por causa de poliomielite, sarampo, coqueluche, difteria, tétano, hepatites e outras meningites, por exemplo. E aí, a gente chegou num nível tão bom de cobertura vacinal que essas doenças ou foram erradicadas ou foram, assim, praticamente eliminadas no nosso país. Então, você não vê mais as crianças adoecendo da mesma taxa que adoeciam há 30, 40 anos atrás. De acordo com um boletim, entre o dia 1º de janeiro e 11 de julho deste ano, 80 crianças até 4 anos morreram em decorrência da Covid-19. O número de hospitalizações também preocupa os especialistas. Foram registradas 2.764 internações. Dessas, 994 entre crianças de 1 a 4 anos, o que representa 38 internações por semana. Para o coordenador, é preciso pensar em alternativas para ampliar a cobertura vacinal no país. E por isso, no dia 10 de agosto, o Ministério da Saúde deu início a campanha de multivacinação, a fim de cumprir com o objetivo. No Brasil, duas vacinas são disponibilizadas para o público infantil. A Pfizer pediátrica, voltada para crianças de 6 meses a 3 anos, com aplicação de 3 doses para completar o primeiro ciclo. E a Coronavac, com aplicação de 2 doses para complementar a cobertura vacinal. Abrir novos postos de vacinação, como em rodoviários, como é o exemplo de Petrópolis, um excelente exemplo. Abrir postos de saúde aos sábados e, eventualmente, fim de semana. Até o fim deste mês, os pesquisadores devem apresentar a segunda etapa da pesquisa, que aponta os dados de forma regionalizada. O Observatório de Saúde na Infância é uma iniciativa de divulgação científica para levar ao conhecimento da sociedade dados e informações sobre a saúde de crianças até 5 anos. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram duas crateras abertas nas ruas de Petrópolis devido a vazamentos de água. A situação tem preocupado os moradores. O mesmo problema foi registrado por moradores na localidade Chacaraflora, onde uma outra cratera abriu na via que dá acesso à região. Questionada, a concessionária Águas do Imperador informou que não é responsável pelo fornecimento de água na rua Professor Cardoso Fontes. E você vai ver depois do intervalo. Auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência vai à sanção presidencial. Petropolitana de 15 anos é campeã mundial de jiu-jitsu. Atletas petropolitanos se preparam para campeonato estadual de Muay Thai. Número de aproveitamento de estagiários da Prefeitura de Paraíba do Sul cresce 248% em três anos. O Correio Petropolitano na TV volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas. Contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial. O nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel por até seis meses para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Cordeiro. O texto que altera a lei Maria da Penha recebeu parecer favorável da relatora, a senadora Margarete Busetti. A proposta foi aprovada por votação simbólica, sem alterações ou manifestações contrárias dos senadores, e agora segue para a sanção presidencial. O auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou pelo Distrito Federal, com recursos destinados à assistência social. Já a decisão de pagar ou não o aluguel deve vir do juiz que estiver cuidando do caso de violência doméstica. Segundo a relatora, a limitação de seis meses do auxílio permite a viabilidade da medida. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que, no ano passado, cerca de 18,6 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica no Brasil. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. Uma jovem petropolitana de apenas 15 anos conquistou a medalha de ouro durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Olímpico, disputado no Rio de Janeiro na última semana. E o mais curioso é que a atleta tem experiência lutando judô e não jiu-jitsu. A petropolitana Maria Eduarda Castro, de 15 anos, conquistou o título de Campeã Mundial de Jiu-Jitsu na competição realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico em Deodoro, no Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto. A jovem está no mundo esportivo desde os quatro anos de idade quando os pais decidiram inscrever ela em um projeto promovido pela escola onde estudava. O mais curioso é que, apesar de vencer o torneio nessa modalidade, a atleta tem experiência mesmo é com o judô. Foi uma experiência nova, né? Porque eu nunca participei de nada de jiu-jitsu. Foi a primeira vez. Aí eu pensei que ia ser mais difícil. Porque eu via, né? As pessoas falavam, não, é que jiu-jitsu é muito difícil porque é estrangulamento, chave de braço. Eu falei, ah... Aí quando o meu mestre me chamou, eu falei, pô, é totalmente diferente do que eu faço, né? O judô é mais tranquilo. Eu estava confiante, mas que eu seria campeã não estava pensando, não. Segundo o pai da atleta, Rodrigo Castro, o convite para participar da competição foi inesperado. Ele acreditava que seria um aperfeiçoamento para que a filha adquirisse mais experiência no esporte. Ele lembra que Maria Eduarda participou da competição com o kimono emprestado. Todas as competições dela eu estou. Só que essa eu não fui. Porque, ah, vai ser só um laboratório, vou deixá-la aí com o pessoal para se divertir, vou deixá-la à vontade. E foi campeã mundial, primeira competição campeã mundial de jiu-jitsu. Então surpreendeu a todos. Moradora do Vale do Carangola, onde iniciou a carreira, Maria Eduarda já participou de mais de 12 competições, só que em Petrópolis. E claro, ganhou todas elas, levando várias medalhas para casa. A rotina não tem sido nada fácil. A menina precisa ir ao Rio de Janeiro duas vezes na semana para treinar, além de dividir o tempo com os estudos. A atleta conta ainda que antes de se tornar campeã, estava desanimada em dar continuidade aos treinos por falta de incentivos. Mas agora, sendo reconhecida mundialmente, pretende seguir lutando profissionalmente. Quando começa a ganhar, tem um motivo, uma motivação para continuar. A ficha ainda não caiu, né? Porque a gente toda hora sendo parabenizado e a gente não era nem notado até pouco tempo, né? Porque no esporte, aliás, em qualquer coisa da vida, a gente tem mais pessoas que te desanimam do que te incentivam. Eu falo para ela, filha, quer voar? Tem que andar com águia. As pessoas que te puxam para trás, deixa para lá. Foca porque você vai conseguir, vai chegar. E ela está chegando. E ainda falando de artes marciais, no próximo fim de semana, os atletas metropolitanos Kaique Farias e Vitor Gustavo participarão de mais um torneio de Muay Thai. Foram dois meses de treino de domingo a domingo. Foi bem puxado. Então, a gente já está preparado para fazer a guerra. Dedicação, foco, treino e concentração. Foram meses de preparação para participar de um dos campeonatos mais importantes do estado do Rio de Janeiro, o Alpha Combat Show. Em meio à rotina de trabalhos e o cuidado com o filho, o atleta petropolitana Vitor Gustavo, mais conhecido como Nove, tem treinado forte para marcar, mais uma vez, o nome no cenário esportivo. É um evento muito grande, né? Que com certeza vai abrir grandes portas para mim e para a minha equipe. E vai me ajudar muito a alavancar essa minha carreira como atleta, né? Com a proximidade da competição, Nove tem intensificado os treinos, seguindo uma dieta restritiva e preparado psicológico para o grande dia. É o que eu quero para a minha vida, então, estou correndo atrás. Essa é a quarta edição do Alpha Combat Show que vai acontecer em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O evento tem como objetivo disseminar a cultura do esporte e mostrar, sim, que o esporte pode ser uma ferramenta de inclusão social, cidadania e cultura. Outro atleta que também vai participar do Alpha Combat Show é Kaique Farias. Essa é a estreia dele no cenário profissional e também a primeira vez que ele participa de um Grand Prix, onde o atleta precisa vencer todos os adversários para levar o cinturão. A gente vai para fazer guerra, estou com a mente boa, estou com o treino em dia, minha disposição está ótima, corri 20 quilômetros esses dias, já sempre tentando me superar, me ultrapassar em tudo. e se Deus quiser a gente vai chegar da melhor forma possível lá, fazer a guerra e vai ser uma das minhas melhores performances. Para os metropolitanos, participar das competições pode servir como uma fonte de inspiração para a comunidade esportiva local. Sei o que eu quero, sei onde eu tenho que chegar e eu vou atrás disso até o fim. Segundo dados apresentados pela Secretaria Municipal de Administração de Paraíba do Sul, entre janeiro e agosto de 2023, a Prefeitura já efetivou 134 estagiários. Os números acumulados já superam os dados de 2021 e 2022, apresentando um crescimento de 248% em três anos. De acordo com a Prefeitura de Paraíba do Sul, no ano de 2021, foram 54 estagiários efetivados. No ano seguinte, em 2022, a contagem subiu para 114. Até o momento, a soma de 2023, de janeiro até agosto, contabiliza 134 jovens contratados. A tendência é que até o final do ano, os números sejam maiores do que os dois anos anteriores juntos. Os números representam um aumento de 248% no aproveitamento de estagiários pela Prefeitura nos últimos três anos. O governo municipal afirmou o que acredita que os jovens têm muito para oferecer ao município. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. A sexta-feira chegou e em Nova Friburgo, a previsão é de ligeira elevação na temperatura. O dia será de muitas nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, não há probabilidade de chuva. A previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia e a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, não há previsão de chuva para sexta-feira. O dia será de sol entre nuvens e o município vai passar por uma ligeira elevação na temperatura. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 26 graus. Para a Iba do Sul, por sua vez, a tendência é de temperatura estável. Não deve chover durante o dia e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 31 graus. Já em Patidual Férez, a sexta-feira será mais quente que hoje. O dia será encoberto, porém, não há possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Três Rios, a sexta-feira será de temperatura estável, sol entre nuvens, ventos fracos e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 14 e máxima de 30 graus. Os ventos serão fracos nesta sexta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook, TV Correio da Manhã, o Instagram, Correio Petropolitano e nosso YouTube, TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã arroba gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Terezópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Transcrição e Paraíba do Sul TVC, a TV do Correio da Manhã.